E aí galera do YouTube, beleza? Tranquilo? Carneiro na área novamente aqui com o vídeo de número 14 do Detonado do Shemui, 100% de todas as conquistas e todos os troféus. Então vamos lá, bora lá pro vídeo. E no vídeo anterior nós paramos aqui no porto, ok? Acabamos de pegar o ônibus e vamos chegar aqui em New Yosuka Harbor, no porto de Yosuka. Yosuka, né? Essa é a pronúncia correta, Yosuka. Então vamos lá. Aqui pessoal, o que nós iremos fazer? Nós descobrimos tudo aquilo, né? Que aqueles senhores lá das lojas de antiguidades conseguiam falar sobre o espelho do Fênix. Agora nós vamos até o Mestre Chen pra mostrar o espelho do Fênix pra ele também. Então é só seguir o vídeo, nós vamos lá para Waterhouse número 8. Então bora lá. E aí, espera! Desculpe, uh, eu preciso encontrar o Mestre Chen. O nome é seu? Ryo Hazuki. Eu estava esperando você, senhor. Por favor, vá para lá. Ah, o Fênix mirror. Fiquem atentos, pessoal, porque aqui vai ter um pequeno kicktime event, tá? E se você não apertar o botão corretamente, na verdade acaba voltando. Quando o dragão e o Fênix encontram, nós vamos encontrar novamente com o baraca, carecudo, feiúso, vizinho. Você vai ver. Daqui a pouco ele aparece. É um monstro chai. C-H-A-I. E parece que, Luan Di vai tentar fazer uso de ambos os mirros. O que ele vai tentar? Isso, mesmo eu não sei. Mas você não pode permitir que ele tenha essa mirro. Be careful and stay alert. Se ele encontra esse mirro, será o fim de você. O que é isso? Oh, não. Um monstro chai. Lan Di vai estar feliz. Guicheng. Ah, Hazuki, pressa esse botão. Oh, não. Eu não vou esquecer isso, morrer! Obrigado. Isso é o trabalho dos Mad Angels? Mad Angels? Nós sempre temos problemas com essa gangue... Esses assustos... Essa coisa provavelmente foi ligada com os Chiyou Men. Os Chiyou Men? Sim, os Chiyou Men e os Mad Angels são ligados. Talvez eles são os que guiam Lan Di aqui. Então, se eu encontro os Mad Angels, eu encontro Lan Di. Não, ele provavelmente não está mais aqui. Então, onde ele vai? Bem, talvez ele já tenha ido para Hong Kong. Hong Kong? Eu tenho um pedido. Pedido? O que é isso? Por favor, me ajuda para Hong Kong. Se assim, então o que? Eu encontro Lan Di. E então... E então ele vai te matar. Ele é muito forte. O que você disse? Espere! Eu tenho um pedido do meu pai. Ah, como admirável. Mas você não tem chance. Então, se você fosse você... Seja que seu pai foi morto, o que você fazia? Por favor, me ajuda! Eu estou desculpa, mas eu não posso. Vamos, Gui Chang. Master Chen, por favor, espere! Você não deveria perder sua vida em desculpação. Não deveria perder sua vida em desculpação. de dar save game e dormir, tá? Não tem nada o que fazer. Tem que dormir mesmo. Não tem nada para fazer na cidade por enquanto. E aí? Sim. Ter bullied ele. Amém. 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 O que nós iremos fazer para conseguir chegar até Hong Kong? Então bora lá. Parece que Landy foi lá. Mas... o que você vai dizer Ine-san? Eu vou persuadir ela. Não é só você não vai. Eu vou te ajudar. Ine-san, você tem um minuto? Sim. O que é? Eu sei que isso é de repente, mas eu estou pensando em ir para uma jornada. Uma jornada? Sim. Boa. Você poderia usar uma jornada. Oh, sim. Onde você está pensando em ir? Hong Kong. Hong Kong? Fouk-san. Parece que o homem que matou Hanzuki-sensei está lá. Ine-san, por favor, dê-lo o dinheiro para a jornada. O idiota. O que você está planejando fazer, Rio-san? Oh, nada. Nada? Isso é louco. Eu não posso deixar você fazer isso. Bem, ele tem que chegar lá em algum momento, Ine-san. Eu não estou ouvindo. Ine-san. Enda de discussão. Huh? Muito obrigado. O que? O que eu fiz? Você não tinha que dizer tudo. Eu... Desculpe. Eu vou ter que fazer isso por mim mesmo. Então, depois de toda a conversa que você falou com a Ine-san, a Ine-san falou que não vai te ajudar, por causa que o Fuk-san foi lá e acabou falando besteira. Enfim, agora nós vamos até Dobuitá e lá em Dobuitá a gente vai numa agência de viagem para ver quanto é que custa ir até Hong Kong. Então, bora lá. de 80 pontos de var 옆 dela aos molinhas sem início de terreno? Aliás, mais poderia escutar vel youngada? Alguém? O que é isso? A água, oquecececececececececececececece, como ele deve ter deus mortos, Os stopos que desmissão de郊 espéis? No caminho até do Boitá, pessoal, muito importante, preste bastante atenção nessa parte, que essa parte é uma conquista perdível, tá? Chegando aqui, lembra aqui onde tinha um gatinho, que a gente deu comida pro gato? Então você vai vir aqui e vai falar com a menininha, ok? E a menininha vai falar que o gatinho sumiu. Não era à toa, né? Você imagina o gatinho aí dentro dessa caixa, sem nada, sem comida? Começou a nevar, você acha que ele ia ficar dentro da caixa? É inteligente, né? Então, você converse com ela até você propor ajudar ela, ok? Até ela vai ficar aí esperando você ajudar ela, ok? Detalhe muito importante, não salve agora o gato, não procure agora o gato. Vá lá na agência de viagem, conversa com o rapaz da agência de viagem. Na verdade, primeiramente você vai conversar com o crush do Ryo, ok? Ela vai falar umas baboseiras lá, depois você vai no rapaz da agência de viagem. Mas por que, carneiro, eu tenho que falar com a crush? Porque se não me engano é Nozomi o nome dela, Nozomi. Acho que é isso, Nozomi. Você tem que falar com ela porque ela também tá ajudando a menininha a procurar o gato. Por mais que ela esteja na frente da loja, ela também faz parte dessa história, tá pessoal? Então, você vai até a floricultura e lá você vai falar com... Se não me falha a memória, é Nozomi mesmo. Vamos dar uma olhada. Depois disso, você vai falar com Kurita-san, aí Kurita-san vai falar sobre a agência de viagem, depois disso você vai até o rapaz da agência de viagem, vocês vão ver aí conforme eu tô fazendo aí no vídeo, beleza? E aí, Kurita-san. Oi, como você está? Um, tem uma agência de viagem de viagem aqui? O que é a agência de viagem de viagem de viagem aqui? O que é lá? Eles têm ótimas viagens, cara. São eles caros? Depende da sua destinação. Onde você vai? Hong Kong. Paios estão baixando por causa da forte Yen. Provavelmente em torno de 200,000 Yen. É assim muito? Isso é bem certo, mas. Ah, por favor, come in. Olá. Um dia? Sim, para Hong Kong. Hong Kong. Então, tenha um olhado. Você é um aluno? Sim. Com uma desligação de aluno de viagem de viagem de viagem de viagem de viagem? Is there a cheaper one, a one way fare? I'm afraid we don't sell one way tickets. The ticket alone is about one hundred and ninety-eight thousand. Really I'll come back. Here why don't you take this pamphlet with you. Think about it and if you're interested, come back. Ok, thanks. Please come again. Então vocês perceberam que não vai ser nada fácil ir até Hong Kong, né? Na verdade, a quantidade de 198 mil ienes é muita grana. Imagine você com 200 mil ienes, meu amigo. Quer dizer, 200 mil reais, né? Pra nós aqui é muito importante. Então agora, pessoal, nós iremos voltar novamente lá pra primeira cidade, tá? E não tem mais nada o que fazer aqui. E tem um outro detalhe muito importante. Antes de voltar pra cidade lá onde tá a nossa casa. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL